Minha gente, a Prefeitura de Linhares, o Ministério Público e a Samarco assinaram um importante acordo, um termo de compromisso, em que a Samarco está obrigada a construir um novo ponto de captação de água para abastecer a cidade de Linhares. Esse novo ponto será na Lagoa Nova. A assinatura foi nesta terça-feira, depois de uma longa negociação de muitas conversas. Para falar sobre esse projeto, como é que ele vai ser executado, está comigo o Secretário Municipal de Obras, Euder Pedrone. Tudo bem, Euder? Tudo bem. Boa noite, ouvintes. Euder, uma negociação que já durava vários meses e que traz um alívio aqui para o município, que a gente está tendo essa dificuldade, essa estiagem longa, e a gente, a qualquer momento, poderia ter problemas de abastecimento. Exato. Há algum tempo a gente já conversou sobre essa, aqui inclusive, sobre essa obra. A gente já vem discutindo com a Samarco esse segundo ponto de captação para o município de Linhares. E efetivamente, isso foi homologado ontem, numa reunião entre a Samarco, a Justiça, o Ministério Público e proprietários das propriedades onde essa adutora vai passar. Agora, é um projeto que será totalmente custeado pela Samarco? Totalmente, na sua plenitude. Por isso, houve esse atraso, já que nós havíamos anunciado essa obra já a questão de três meses. Mas naquele momento, o projeto havia sido desenvolvido pelo município e tinha contrapartida do município. Foi uma determinação do Ministério Público que fosse custeado na totalidade pela Samarco. Em virtude disso, a Samarco, então, refez o projeto, adequando as normas técnicas da Samarco, o que fez com que o projeto fosse aprimorado. Isso, para nós, foi muito bom. Perdemos algum prazo, mas ganhamos na complexidade do projeto, que agora ele é menos complexo, mas ele é mais completo. Entendi. É uma forma de a Samarco, pelo menos em parte, indenizar o município pelos prejuízos causados, com essa tragédia do Rio Doce. Sim, nós nos sentimos prejudicados em várias ações que o município havia se proposto. Uma delas era um ponto de captação que o município já tinha no Rio Doce. Todos se lembram, isso também foi anunciado na época, esse segundo ponto, que agora é terceiro ponto, mas na época seria o nosso segundo ponto de captação no Rio Doce. Ele não pôde ser operado em função do derramamento de lama no Rio Doce. E de lá para cá, a gente veio com várias discussões, várias ações, sempre, é importante que você diga isso, com muita transparência e seriedade junto a Samarco. Tanto que esse é o primeiro projeto homologado que efetivamente vai ser implantado em todos os municípios que foram afetados pelos rejeitos de minério de Mariana. O privilégio é para o nosso município dar o pontapé inicial nessas obras, que são inúmeras que a Samarco terá que realizar, nessa forma de indenizar os vários municípios que ela causou esse prejuízo. Eudor, a partir da assinatura, essas obras têm quantos dias para começar? Bom, nós assinamos ontem o acordo judicial, apesar de ter sido um acordo, mas foi na Justiça, porque lá sim foi efetivado. E nós, então, determinamos prazo, o município determinou prazo para que se cumprisse. E nós temos agora 15 dias para que a obra se inicie e ela tem 95 dias contados a partir do início para que seja concluída a obra. Então, nós partindo desse cronograma, nós imaginamos que no dia 30 de setembro, no máximo, a gente tenha a obra entregue ao município de Lianes. Que maravilha! Eudor, ela vai trabalhar, então, essa água vem da Lagoa Nova e vai estar interligada diretamente à estação de tratamento aqui no bairro Colina? Sim. É bom deixar claro que é o segundo ponto de captação, é um ponto alternativo. Hoje, a gente ainda tem água em quantidade suficiente, mas a qualidade, todos estão acompanhando, realmente está muito ruim no Rio Pequeno, porque é um rio morto, entre aspas, infelizmente, pela escassez de chuva. Mas, a gente, inaugurando esse segundo ponto de captação, a gente vai poder utilizar na totalidade a água da Nova ou parcialmente fazendo, realmente, uma mistura. Trazendo parte da água do Rio Pequeno, que vem da Juparanã, e parte da Lagoa Nova. Algo parecido com o que São Mateus tem feito em relação à água de poço artesiano com a água do Rio Cricaré, por conta, lá, claro, o problema é outro, da salinidade do rio. Eudor, quais as dimensões desse projeto? São quase nove quilômetros, né, de extensão? Exatamente. São quase nove quilômetros de adutoras, interligando a Lagoa Nova, passando por cinco propriedades, atravessando a BR que liga, a rodovia que liga... Rio Bananal. Rio Bananal Linhares, e chegando ao ponto de captação do SAI. Tudo feito dentro das normas técnicas exigidas pela Samarco, com toda a complexidade, como eu disse, mas um projeto fantástico. E eu digo para você, eu não tenho dúvidas em afirmar que essa obra, para nós, linharenses, que moramos aqui, vamos continuar morando aqui, e que gostamos dessa cidade, queremos ver o desenvolvimento dessa cidade, para atrair novos investimentos, gerar empregos diante de uma crise tão grande, né, a gente tem que preparar a nossa cidade, para que no momento oportuno, quando as oportunidades forem surgindo, nós estejamos preparados. Porque a crise econômica, essa cabe a nós, a nós todos, brasileiros, lutarmos para que a gente possa enfrentá-la. Agora, a crise hídrica, essa não está em nossas mãos. Então, se nós estivermos preparados para que nós possamos receber empresas dizendo, olha, venham para Linhares, Linhares tem condições de abastecer hoje 160, 170 mil habitantes, mas tem condições de abastecer 300 mil habitantes, e todas as empresas que vierem para Linhares vão ter, na sua capacidade de uso hídrico, vão ser atendidas. Traz segurança para todo mundo, né? Pois é, você falou em relação às propriedades rurais, a Samarco é que irá indenizar esses proprietários rurais, porque essa tubulação vai passar dentro de cinco propriedades, o senhor informou. Isso, resumindo assim, como vai ser o projeto. A água vai ser captada a três quilômetros de, quase todos conhecem ali a praia do Serafim na Lagoa Nova. São três quilômetros do ponto dali, do Serafim, até a captação. Ela vai ficar sobre uma balsa flutuante na lagoa, por uma tubulação que vai ficar enterrada a um metro e meio de fundura no percurso dela até o Saai, passando por essas cinco propriedades, onde, graças a Deus, nós não tivemos dificuldades com cada um deles em negociar o valor da desapropriação, que a Samarco é que vai estar fazendo, e inclusive se comprometeu ontem, né, nesse documento feito na Justiça, em fazer o depósito judicial já no prazo máximo de 15 dias aos produtores. Para que não haja embaraço e que a obra seja tocada o mais rápido possível. Exatamente. Eudry, com relação a ES245, que é essa rodovia que liga a linha de Rio Baraná, uma rodovia movimentada, o único acesso, né, se a gente for olhar aqui para essas cidades da região, como é que vai ser? Vai ter que ser interditada para que a tubulação passe por ali? Nós já temos a autorização do DR para fazer a intervenção, a intervenção vai ser feita por uma empresa contratada pela Samarco, mas todas as autorizações, licença ambiental, tudo isso é a contrapartida do município, fiscalização da obra. E nesse caso citado, a intervenção na rodovia, como nós disse, nós já temos a licença, ela vai interditar parcialmente durante o dia, mas à noite não vai haver perigo nenhum, a rodovia já vai estar liberada, não vai provocar transtornos maiores às pessoas que dependem daquela rodovia. E vai ser muito rápido ali também, imagina. Muito rápido, com dois dias a gente já pretende fazer a transposição da rodovia. Que joia, que notícia importante, né, isso realmente traz uma segurança para todos nós, porque a gente sabe que a água que abastece a cidade é captada do Rio Pequeno, né, uma vazão ali da Juparaná que vem sofrendo com essa longa estiagem, isso traz uma tranquilidade maior tendo esse novo terceiro ponto de captação, né, Helder? Obrigado pela presença aqui, viu? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição de vocês. Tá joia, minha gente, eu comecei com o secretário municipal de obras de Linhares, Helder Pedroni, falando desta importante obra de captação de água na Lagoa Juparaná para ajudar no abastecimento aqui da nossa cidade. Esta edição do CINOTICIAS vai terminando, mas você, claro, pode participar conosco mandando sugestões. O número do WhatsApp está aí, ó, pode mandar vídeo, foto, seu recadinho, 998506060. Você pode também rever o nosso conteúdo nas redes sociais no facebook.com.br tvclinhares e também direto no nosso canal no YouTube ou ligar para a redação e falar conosco. O telefone está aí, ó, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. CINOTICIAS, Linhares se vê aqui. CINOTICIAS, Linhares se vê aqui.